É isso aí galera, esse aqui é o violão do Josimar, aí totalmente embaladinho agora, envelope bolha, beleza? Zero bala bonitão, vou estar enviando pelo correio isso aí. E Josimar, você comprou, você do Rio Grande do Sul comprou esse instrumento aqui? Na hora que chegar aí na sua casa, você dá uma verificada do instrumento, manda o carteiro, aguarda um minutinho, você vai verificar as condições do instrumento. Porque o correio não ressarce se chegar quebrado, beleza? Então é só você não receber, se ele chegar quebrado aí, você fala que não vai receber pro carteiro, beleza? Porque tá quebrado. Conforme a gravação que eu fiz no vídeo anterior, você viu que o violão tá novinho, zero bala em totais condições, beleza? Tá zero bala. Então o correio só ressarce se ele perder esse instrumento. Se ele perder esse instrumento, ele vai ressarcir, vai reembolsar, né? Agora se ele chegar danificado na sua casa, o correio não vai te pagar, beleza? E eu também já tô gravando esse vídeo aqui pra provar pra você que o violão tá inteiro, tá zero bala novinho. Então quando o instrumento chegar aí, você dá uma verificada nele, se tá amassado. Porque eu já mandei alguns instrumentos através do correio e tive esse problema com o correio. O correio não ressarciu porque falou que o cliente recebeu lá o violão e não contestou danificação alguma, entendeu? E depois o cliente veio reclamar comigo. Então assim, quando chegar na sua casa, você manda o carteiro. Aguardar um minutinho, você abre na frente do carteiro. Se chegar quebrado, você não recebe, beleza? Valeu, muito obrigado, hein? E você que quer ganhar um banjo na promoção da emersonbrasamusic.com.br É só mandar um vídeo, um banjo da marca Marques. É só mandar um vídeo pra mim de um minuto, dizendo o nome da minha loja virtual e por que você quer ganhar esse banjo da marca Marques, beleza? Falar a sua cidade, o seu nome que você já tá concorrendo, beleza galera? E mandar um e-mail pra mim emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu!